E aí, para ensinar a leitura para esses alunos, então, sempre é complicado, né? Muito mais complicado. Ele tem facilidade de ouvir. Ele resiste à leitura até o último segundo. Exatamente. Então, no caso do meu filho Felipe, ele dava conta de tocar meditação de país sem ter estudado quase nada. E isso só mudou quando ele entrou na faculdade aqui, no Brasil. Ele foi fazer curso de economia lá em Ribeirão, na USP, e tinha Cláudio Cruz regendo a sinfônica de lá. Aí ele assistiu o Cláudio e falou assim, mãe, você pode pagar a aula para mim? Eu falei, claro, com muito prazer, você vai fazer a aula com o Cláudio Cruz? E aí, a primeira coisa, Cláudio falou assim, ô meu, sem tocar, você não vai chegar em lugar nenhum. Sem tocar. Do jeito de ser, sem delicadeza nenhuma, pum, assim, né? E só a partir daí que ele realmente começou a estudar. Entendi. E aí tirava, e o Cláudio colocava ele de Coringa. E nisso ele já tinha quantos anos? Aí ele tinha o quê? 18, 19 anos. De Coringa, quando faltava o segundo violino, Felipe, o segundo violino, Felipe, o primeiro violino. Daí que conheceu a Dona Irã, foram colegas de orquestra. Ah, foram colegas de orquestra. Então, aqui você, eu vou te ver. Obrigado.